Olha só pessoal, a perda gradativa de força e também massa muscular, ela pode ser causada pela sarcopenia. O nome é complicado, mas é isso aí. A alteração, ela é mais comum, por exemplo, em idosos e mulheres, mas pode se desenvolver também muito cedo, atinge jovens, por exemplo. Especialistas afirmam que a introdução de hábitos saudáveis ajuda e muito na prevenção. Apesar de ser mais comum em quem já passou dos 60, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, pode também atingir pessoas mais jovens. Lucas, por exemplo, tem 19 anos e buscou auxílio profissional para engordar e adquirir mais músculos. Eu percebi que eu estava com uma queda de imunidade muito grande, ficando doente sempre e pouca disposição para o dia a dia, estava ruim. São três meses de tratamento. A adoção de novos hábitos já traz a percepção da melhoria na qualidade de vida. Eu engordei 9 quilos de massa magra e me sinto muito mais disposto para acordar, para ir trabalhar, mais focado na faculdade, ajuda em tudo. A sarcopenia pode atingir qualquer faixa etária. Independentemente disso, o envelhecimento contribui com esse fenômeno. As mulheres são mais facilmente atingidas por essa condição, principalmente quando entram na menopausa e o índice do estrogênio, que é um hormônio, cai. Com o envelhecimento, naturalmente vamos perdendo um pouquinho de massa muscular a cada ano. Então nós precisamos ter uma dieta adequada com relação a proteínas e também atividade física. A neutróloga aleta para a necessidade de construirmos um banco de músculos e qualidade óssea. Tudo em busca de uma maior autonomia na velhice. Nós precisamos ter uma reserva, um banco de músculo e um banco de osso para nós nos tornarmos independentes com o nosso envelhecimento e também ter uma boa imunidade. Porque quando nós temos a sarcopenia, a perda de massa muscular, nós temos uma queda de imunidade, levando a ter várias doenças. A boa alimentação e os treinos frequentes auxiliarão no combate à sarcopenia. A importância da atividade física e do exercício físico é que ela pode retardar esse processo ou até reverter, fazendo com que o idoso volte a ganhar massa muscular e reverta esse quadro de erro.